Fala galera, tudo bem? Estou aqui hoje num empreendimento maravilhoso, um dos melhores empreendimentos aqui de Ferraz de Vasconcelos e detalhe, programa Minha Casa Minha Vida e você vai ficar deslumbrado com o acabamento desse sobrado eu vou te apresentar agora um sobrado de dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro com uma vaga de garagem excelente vamos lá dar uma olhada? Música Fala galera, estou aqui agora na área de lazer desse condomínio maravilhoso que eu acabei de apresentar para vocês agora queria apresentar agora para vocês essa linda churrasqueira que você vai poder fazer as festas com a sua família aqui nesse condomínio maravilhoso em Ferraz agora eu vou contar para vocês, eu mostrei para vocês o sobrado, todos os detalhes, acabamento e agora eu quero apresentar para vocês o melhor o preço desse imóvel você vai sair do aluguel, vai conseguir os descontos do Minha Casa Minha Vida do governo este imóvel custa 230 mil isso mesmo que você ouviu, 230 mil gente com esse acabamento é muito difícil eu, por ser corretor, eu vejo quanto é difícil a gente achar imóveis Minha Casa Minha Vida com um padrão de acabamento excelente como é esse de Ferraz então, eu vou contar o melhor para você os primeiros clientes, os 10 primeiros clientes que fecharem as unidades aqui vão ganhar uma linda churrasqueira interna na área de serviço que tem no sobrado isso mesmo que você ouviu se você fechar com a gente, você vai ganhar uma linda churrasqueira na área de serviço venha já fazer o seu planejamento financeiro e saia do aluguel e aí e aí e aí